Olá meus irmãos, vamos passar agora pela ponte de Humaitá, Porto Velho, sentido Humaitá, penso numa ponte top, a glória que sou eu, cinegrafista é um repórter, cinegrafista é minha esposa que tá filmando, essa ponte é bem top, essa ponte aqui há muito tempo era passado pela balsa, dava um trabalho, e hoje não, hoje a gente passa pela via, tipo via aérea, via ponte, ponte aérea, olha aí, ponte aérea, olha aqui, olha aqui, tá vendo? Aqui, esse aqui é o Rio Madeira, esse rio aqui ele corta Rondônia inteira, é, aqui é o Rio Madeira, ponte, muito legal gente, vocês que não conhecem, vocês virem pra cá, essa é a ponte, e agora fizeram também a ponte lá de Vista Alegre também, agora lá, tá muito top, mas bonita lá, é nóis, ô glória, deixa eu filmar, vou filmar agora a cinegrafista gente, peraí, eita, que sorrisão bonito gente, ali é o porto, é? e o porto os barcos aí, muitos barcos, é, muito top, olha, tá descendo, olha, você aqui do meu canal do YouTube, escreve aí, tá, deixa aí uma coisa aí, tá bom, ô glória, aqui agora vamos lá, ao Maitá, 190km, agora são 10 horas, daqui a pouquinho estamos chegando lá pra almoçar, lá no Maitá, ô glória, a velha já tá no mistério aqui, o meu Senhor, nesta hora, as voces sobreviveram,